Em um mês, três domingos caem em dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10 desse mês? Bom, eu tenho quais possibilidades? Como a questão fala que os três domingos desse mês caíram em dias pares, vamos pensar, por exemplo, vou começar, obviamente, pensando no domingo, né? Então, vou botar aqui as duas possibilidades. Eu posso ter domingo, o primeiro domingo desse mês, vou pensar no primeiro dia, e o menor possível, dia primeiro mesmo. Sete dias para frente seria o segundo domingo. Então, sete dias aqui somados com um, seria dia oito. Mais sete dias, dia 15, somo mais sete, dia 22, e somo mais sete, dia 29. Percebeu que eu, assim, com o primeiro domingo desse mês caindo no primeiro dia, dia primeiro, eu terei três domingos em dias ímpares e não pares. Não é o que a questão quer. Exclua essa possibilidade. Então, eu vou pensar no primeiro domingo caindo no dia 2. E aí, o próximo domingo, sete dias à frente. Dois mais sete, nove. O próximo, sete dias à frente, vai ser somando sete, né? Dezesseis, depois vinte e três, depois trinta. E aí, casa certinho. Eu tenho três domingos em dias pares. A questão quer saber em que dia da semana cai o dia dez. Ora, se o dia nove foi um domingo, o dia dez é o próximo segunda-feira. Mamã com açúcar, né? Conseguiu fazer isso daí? Se não, fala comigo. Não se esqueça do joia, que é maravilhoso demais. Até o próximo vídeo. Abraço. Fica com Deus.